Shalom Adonai, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o mês bíblico pelo nome Shebat, um mês poderoso e profético, que fala sobre Massar, da tribo de Aser, sobre um tempo de chuva em Israel e um tempo de mudança para a tua vida, quando você se conecta com a Palavra de Deus, com os preceitos da Torá e vive essa conexão extraordinária, colocando a sua vida conectada com o calendário bíblico, o calendário de Deus. Fique comigo nesse vídeo, pois eu creio que a bênção do Senhor manifestará na sua vida através do conhecimento poderoso das Escrituras Sagradas. O vídeo de hoje, por ser de um mês profético, mês Shebat, esse mês é conhecido como o mês de chuva, porque em Israel, nesse tempo, começa um tempo de chuva. E a Torá, ela traz a explicação que o ser humano é visto como uma árvore, uma árvore com as suas raízes fixadas na Palavra de Deus. Quando o ser humano, ele tem as suas raízes na Palavra de Deus, ela recebe os nutrientes proféticos e assim ela vai crescer e dá muitos frutos. Por isso, queridos, esse mês, ele é um mês poderoso para o ser humano. É o mês de você crescer enraizado na Palavra de Deus, nas conexões proféticas, para que tudo que você coloque em as mãos venha a dar bons frutos, seja na área que você mais precisa, seja física, emocional, financeira e espiritual. Fique comigo nesse vídeo, não saia daí, pois eu creio que você vai aprender muito no decorrer desse vídeo com os segredos proféticos do mês de Shebat. Fique comigo, o mês de Shebat, ela tem associação com a tribo de Ásia. E a tribo de Ásia, ele tem um liberar profético, um machar específico para essa tribo. E essa unção específica para essa tribo, traz alegria para a tribo, traz prazer, significa delícias. Quais são essas delícias, para que você tenha entendimento? É celeiro, farto, tudo aquilo que você tem vontade de comprar e colocar na mesa da sua família. Esse é o mês de você trazer fartura para a sua mesa. Significa gordura. E na Bíblia, gordura significa unção, significa poder. Esse mês é o mês de você se encher com a presença do Espírito Santo de Deus e levar um são para todos que moram na tua casa. Esse mês, ele é também conhecido como delícias do rei. É cuidado, cuidado com a palavra de Deus, é cuidado com os ensinamentos de Deus, cuidado com a sua família profética, com aquele ou com aquela que traz ensinamentos bíblicos da palavra de Deus para que você cresça, seja fisicamente, emocionalmente. Então, o cuidado desse mês, ele é poderoso. Para que você venha a ter a felicidade, a xalão completa na tua vida, você precisa ter um cuidado especial nesse mês com a tua família profética, com a sua família biológica, para que a graça, a benção do Senhor, o maçá específico para a tribo de Ásia venha estabelecer sobre a sua vida. Como na Torá explica, o ser humano, ele é considerado como uma árvore. E essa árvore tem que ser plantada na palavra de Deus. Pois o ser humano que conhece e pratica a palavra de Deus, as suas raízes, elas correrão até um riacho. Um riacho de águas cristalinas, que é a unção do Espírito Santo, que vai fazer dessa árvore o ser humano dar bons frutos, dependendo da estação que você se encontra. Se é uma estação de seca, vai dar bons frutos, porque a sua raiz está aliançada na palavra de Deus, não são do Espírito Santo. Se é um tempo de sequidão, de ventania, você não teme qual é a estação, porque sempre Deus trará nas tuas mãos uma saída para que você receba a tua vitória, aquilo que você tanto precisa. E esse mês é um mês de você colocar o sustento da sua geração em prática, quando você se posiciona nesse mês, a fartura, as delícias para dentro do teu lar, não ficarão somente a sua geração, mas vai passar para os seus filhos, para os seus netos, até a quinta geração. Basta você se aliançar com Deus e buscar e se destravar. Como nós somos considerados uma árvore, é como se fosse uma oliveira, uma oliveira crescendo e sendo frutífera. E essa oliveira, ela precisa de quê? De água para florescer. E para florescer, você precisa da água purificadora, da unção do Espírito Santo. E para esse ativar chegar na tua vida, você precisa honrar quem está te alimentando. Para que você se torne uma árvore frutífera, uma árvore curada, Deus coloca uma pessoa para cuidar de você, trazer ensinamento para você, para que você se aproxime do Todo-Poderoso, se aproxime de Hashem, para que Yeshua Hamashia traga a graça, a paz, a prosperidade sobre a sua vida. Água, nesse mês, ele traz um simbolismo muito profético. Porque toda árvore, para crescer, ela tem que estar enraizada em uma terra fértil, mesmo que a terra seja fértil. Se não tiver água, não tiver chuva, esta árvore não vai crescer frondosa, verdes, ilusentes, não vai dar tantos frutos, porque os nutrientes que essa raiz precisa não serão adequados, mesmo a terra sendo fértil. Por quê? Porque a chuva vai umedecer e fortalecer as raízes para o crescimento venha sobre esta árvore, trazendo um grande crescimento frutífero e belo. Meu amado e minha querida, e essas águas que nós estamos falando nesse mês, simbolizando na chuva, você tem que entender que toda a água ela é misteriosa. Porque a água é algo divino. A água simboliza no campo espiritual bênçãos. ela simboliza graça. E nesse mês profético de Sheva, se você sonhar com alguém carregando água, isso aqui é um ensinamento de sonho, esse mês, se você sonhar com alguém carregando água, se você sonhar com um poço ou algo simbolizando água, isso traz a essência da bênção para as tuas mãos. então quando você sonhar com algo desse tipo, você já acorda e fala, Senhor, eu recebo a minha bênção, porque você está ativando no mundo espiritual esse sonho profético. É a mesma coisa, quando você estiver caminhando na rua e vê aquele caminhão pipa de água potável, você levanta a mão e fala, ô Deus, obrigado, porque a bênção é grande, recebo a bênção liberada no mundo espiritual. Então esse mês é o mês de águas proféticas, águas purificadoras e de bênçãos a favor de sua vida. O mês de Shevat, ele é o décimo primeiro dos doze meses do calendário judaico. Este mês, como eu disse para vocês, está associado à tribo de Ásia, que representa prazer, felicidade, delícia, gordura e unção. Durante esse mês, você deve ficar atento às delícias do rei. O que são delícias do rei? Aquilo que o Eterno está querendo que você faça. Aquilo que Deus está tocando no teu coração para que você tenha ações proféticas de ousadia. Esse mês é muito importante você também ler livros bíblicos, principalmente o livro de Daniel. Esse mês de Shevat é um mês poderoso para dar início ao jejum de Daniel. Esse mês também é muito importante você meditar todos os dias no Salmo de número 1. Todos os dias, depois que você fizer a oração do Modeani na parte da manhã, você assistir a confissão diária que todos os dias são liberados aqui no nosso canal, a terceira coisa que você vai fazer é fazer a leitura do Salmo 1 todos os dias do mês de Shevat. Todo mês ele tem o simbolismo de uma letra hebraica. E a letra hebraica desse mês é Tessadik. Tessadik simboliza justo, justiça. Nesse mês a sua retidão deve se tornar o seu alicerce. Esse mês você tem que tornar a sua vida um alicerce, sendo justo, chamando Jeová de Sequenu para a tua vida, o Deus justo, o Deus de justiça. Esse mês é o mês de você olhar para o campo. Como a Torá diz que nós somos uma árvore plantada, você tem que olhar para as árvores que estão em sua volta, para os seus irmãos de cobertura, para saber quais são os frutos que eles estão frutificando, quais são os nutrientes que faltam na vida deles para que eles venham florescer. E assim você vai orar abençoando o seu irmão, dizendo, Senhor, abençoa o fulano naquela área, pois eles precisam de um milagre para florescer em todas as áreas. Você tem essa função nesse mês de orar pelos seus irmãos de cobertura, orar pelo seu pai, pela sua cobertura espiritual para que floresça mais e mais, porque esse mês vai distinguir como será as colheitas dos próximos meses. o mês de Shevet é chamado também o mês das árvores do ano novo. Esse mês é que o rio toca as raízes e as raízes despertam para a água da vida. Esse mês você precisa de uma ativação profética. Você tem que buscar a presença do Espírito Santo para fluir dentro de ti rios de águas vivas. Pois para trazer mudança na tua casa, para aquelas pessoas que estão afastadas da presença de Deus, eles têm que ser impactados com a unção que vai jorrar de dentro de você. A palavra de Deus fala sobre estar enraizado perto de um riacho onde você vai nutrir as suas raízes. A palavra do Eterno se encontra no livro de Jeremias 17, versículo 8 que diz assim Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar o seu fruto. Nunca vai deixar de dar o fruto e mesmo em tempo de seca não vai ficar ansioso ou ansiosa. Você entende por que muitas pessoas ficam ansiosas pelo que vai acontecer nos próximos dias? É porque as suas raízes não estão enraizadas na palavra de Deus na água viva que é a presença do Senhor Espírito Santo. Então, esse mês é o mês do seu posicionamento dizer Senhor, eu quero mergulhar na tua unção. Nesse mês você tem que tomar muito cuidado ao tomar algumas decisões para saber onde você está sendo regado a tomar a decisão A ou decisão B. Muitas vezes pessoas tomam decisões baseadas na cultura baseadas na situação financeira do país baseadas nas regras ou na opinião de pessoas do seu cônjuge. Porém, você tem que se posicionar de uma maneira espiritual para ser regado com a presença do Senhor Espírito Santo para tomar decisões certas para que nenhum mal possa prejudicar as suas raízes com pragas com situações que podem afetar o seu crescimento. Meu amado minha querida o mês de Chevet por ser o mês de chuva em Israel é o mês de você atrair as bênçãos é o mês de você gritar para todo mundo ouvir as minhas bênçãos estão chegando as minhas bênçãos estão a caminho essa é a chave para esse mês há um grito dentro de você querendo fluir nesse tempo profético e dizendo Senhor vem ao meu encontro o suprimento as bênçãos estão chegando a favor de minha vida Aleluia você crê que vasos de águas estão vindo para saciar a tua vida em nome de Jesus você crê que a bênção do Senhor está chegando nesse mês de Chevet a favor da tua vida eu levanto as minhas mãos e já profetizo bênçãos a favor da tua história posso ouvir já o seu glória a Deus dizendo aí abaixo nos comentários eu tomo posse em nome de Jesus do mês de bênçãos a favor de minha vida glórias a Deus louvado seja a Deus esse mês como é importante você fazer esse jejum esse jejum de Daniel quando você terminar esse jejum Deus mostrará como você vai viver de maneira diferente se você começar a jejuar esse mês você estará programando seu corpo para viver de maneira diferenciada no decorrer dos meses trazendo cura para suas feridas seja na alma ou também para o corpo físico quando você oferta no mês de Chevet principalmente no Enroche Codeste sacrificando seu cordeiro sacrificando seu boi você está paralisando as influências do calendário gregoriano o mês de Chevet ela dá aproximadamente no mês de janeiro e o mês de janeiro rege-se um trono maligno e quando você oferta em Roche Codeste no mês de Chevet você paralisa essas influências malignas e ativa o maçar do mês de Chevet da tribo de Aça e a prosperidade gordura alegria e chuvas para regar a tua vida para que no decorrer do ano você venha ter colheitas proféticas e sobrenaturais nas áreas que você teve mais dificuldade no decorrer dos anos no mês de Chevet é muito importante você se deliciar com a palavra de Deus fica bem atento as palavras que o seu líder espiritual trazer para você todo o direcionamento profético para que você venha adquirir as bênçãos sobrenaturais quando você está alinhado com a sua família profética o Deus Todo-Poderoso derrama chuva de bênçãos ao teu favor para que você viva um ano de bênçãos recalcadas sacudidas e transbordantes em todas as áreas a tribo de Ásia está associada ao mês de Chevet tem uma importância muito grande para a sua vida agora vamos falar um pouco mais sobre a tribo a tribo de Ásia que é a referência desse mês de Chevet Ásia era o oitavo filho de Jacó o segundo filho de Zilpa serva de Lia a palavra Ásia significa feliz e queremos fazer parte de uma tribo feliz você não quer que a felicidade invada a sua família você não quer que a felicidade invada a sua tribo a sua geração então já declare aqui abaixo nos comentários eu necessito desse maçar eu necessito dessa felicidade para a minha geração mais interessante é a herança da tribo de Ásia a herança deles na terra prometida ficava ao longo da costa entre Tiro e Carmelo era uma das terras mais férteis de Canaã esta parte da terra era conhecida por seu trigo grãos e vinho pão óleo e também o vinho novo que significa a bênção completa de Deus a herança para a tribo de Ásia ficaram em sua mão em suas posses a terra mais fértil daquela região então quando você ativa as bênçãos do mês de Shevat você traz para a sua geração essa produtividade você quer que o restante dos meses do seu ano seja um mês produtivo o mês onde terá colheitas sobrenaturais por isso que é importante queridos o alinhamento no mês de Shevat por isso que é importante no primeiro mês o primeiro Rosh Kodesh do ano você entregar a sua melhor oferta o seu melhor cordeiro se for possível dobre se for possível multiplique se for mais ousado multiplique por sete vezes para que o decorrer do seu ano venha a ser frutífero igual foi a terra a posse a propriedade que ficou a herança que ficou para a tribo de Asse você que necessita comprar sua casa o seu sítio esta é a unção que você precisa a unção uma sarda tribo de Asse para que você avance para conquistar territórios aproveite esse Rosh Kodesh como uma fonte uma energia profética uma unção poderosa para que você avance em conquistar propriedades esse maçar esta unção essa herança que a tribo de Asse conseguiu por tomar posse por receber a terra mais fértil daquele território trouxe para eles abundâncias em todas as áreas eles eram tão abundantes que dava para Asse ficar plenamente satisfeito e exportar para abastecer as outras tribos sabe o que significa? quem consegue esse maçar quem ativa esse maçar da tribo de Asse no mês de Shevati para sua vida a prosperidade é tão grande que você consegue alimentar as outras tribos o que significa? você consegue sustento para a tua vida e você vai conseguir sustentar o seu irmão o seu sobrinho a sua prima o seu cunhado o seu sogro a sua sogra sem sem trazer para você preocupações financeiras porque essa unção de prosperidade chega sobre a tua vida será tão grande quem consegue atrair essa unção esse maçar da tribo de Asse você consegue além de ajudar aqueles que estão em sua volta só olhar tanto nas tuas mãos você tem condições até de exportar sabe o que significa exportar? é expandir os seus negócios quando você entende desse maçar aquilo que você trabalha começa a avançar e romper barreiras de município de estado de país queridos esse mês é o mês de você adorar a Deus nos quatro níveis para que haja um romper profético em sua vida financeira para que o seu mês para que o seu ano seja totalmente diferenciado de todos os anos que você vivenciou no decorrer da sua caminhada Salomão usou a colheita da terra dessa terra da tribo de Asse para abastecer sua casa e a casa do rei Irão Cana da Galileia onde Jesus transformou água em vinho foi a herança de Asse foi naquele território esta área também foi onde Jesus apareceu como o pão da vida no livro de Deuteronômio Moisés abençoou Asse com a benção de filhos e essa tribo foi uma das tribos mais numerosas vamos para a leitura bíblica Deuteronômio 33 versículo 24 e 25 E de Asse disse Bendito seja Asse com seus filhos agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé seja de ferro e de metal o seu calçado e a tua força seja como os teus dias Aleluia Moisés ele abençoou Asse porque seus irmãos gostavam dele todas as indicações bíblicas mostram que Asse vivia em paz com todas as outras tribos esta benção pode ser traduzida como Asse sendo a tribo preferida de Deus olha que incrível Asse ele tinha bom relacionamento com todas as tribos com todos os seus irmãos olha que incrível para que você cresça para que você tenha prosperidade para que você avance tenha um ano de colheita a receita desse mês o código profético desse mês é que você viva em harmonia com todos os seus irmãos dependente de raça dependendo de religião de patamar financeiro de patamar educacional o importante é você ser humilde e tratar bem todos que estão em sua volta a benção de Asse também inclui fontes minerais de ferro bronze e cobre esses materiais deveriam fornecer parafusos travas para uma defesa forte para manter a tribo de Asse viva e também em segurança para trazer segurança às tendas da tribo olha que incrível meu querido e minha querida esta unção esta benção que era para a tribo de Asse sobre minério sobre cobre sobre bronze era utilizado para fazer parafusos da época para colocar as tendas intactas no chão você já já participou de campo levando a sua barraca sua barraca pode ser a top porém se não tiver estacas do lado segurando trazendo firmeza o que acontece com as barracas de campo qualquer ventinho vão desmoroná-la por isso esta unção fixa traz segurança para a sua casa olha que mês profético se você deixar esse mês passar em branco queridos é porque você não acordou espiritualmente mas eu creio se você ficou até o presente momento deste vídeo é porque você tem sede você quer viver o sobrenatural de Deus você quer o melhor de Deus para a tua vida já posso ouvir o teu glória a Deus o seu aleluia aqui nos comentários Asse ele era tão especial para o Deus Todo-Poderoso que ele recebeu bênçãos essenciais para uma família ficar de pé sabe quais são essas bênçãos eu quero deixar aqui na tela para você dizer para Deus eu quero essa bênção a primeira bênção meu amado e minha querida é comida abundante para você ter uma família abençoada a sua a sua casa não tem que estar farta o teu celeiro não tem que estar farta então essa é um assar essa é um assar específico para a tribo de Asse a segunda é os recursos minerais para trazer estrutura para trazer firmeza para a família a casa para a casa não ser destruída e esses recursos minerais também traz prosperidade financeira para uma casa estar abençoada não precisa estar bem segura ter finanças curadas é esse essa unção esse maçá para esse mês de Shevet através dessa unção específica para a tribo de Asse uma unção específica para a tribo de Asse que é importante para famílias é que eles eram pessoas que geravam muitos filhos então nesse mês para aquela mulher para aquele casal que quer ter um filho a mulher que quer engravidar é nesse mês que é importantíssimo você receber esse maçá para ser gerador de filhos também para você gerar pessoas que te ouvem filhos espirituais não é só o profeta que tem filhos espirituais você você aí na sua casa o seu marido a tua esposa tem que ser seu filho espiritual os seus filhos biológicos tem que ser os seus filhos espirituais porque somente os filhos ouvem a voz do pai então esta unção ela é muito importante para a sua vida a unção desse mês também trará paz que trará proteção contra os seus inimigos porque as estacas da sua casa estarão firmes e é por isso meu amado é por isso minha querida quando nós aprendemos os códigos proféticos de mês bíblico mês de Sheva quando nós aprendemos a adorar a Deus nos quatro níveis físico emocional financeiro e também espiritual nós avançamos em conhecer e desfrutar da benevolência do Todo-Poderoso meu amado minha querida se alinhe com Deus enroche o odeste desse mês converse com seu líder sacrifique o seu boi sacrifique o seu cordeiro sacrifique a sua melhor honra porque a sua melhor oferta nesse mês trará respostas e colheitas para o decorrer de sua vida o primeiro o primeiro mês de ação profética que você fará o primeiro roste-co-deste da sua vida que trará recompensas sobrenaturais dia após dia porque multiplicação de bênçãos chegará prosperidade chegará fartura chegará e tudo que você tocar abençoado será que o mês de Shevat seja um mês de bênçãos de chuvas poderosas para te trazer um crescimento e esse mês de Shevat o maçá desse mês venha sobre a tua vida trazendo fartura proteção prosperidade e também conhecimento e esse mês é um mês tão poderoso tão profético onde você pode mudar a história da sua vida e da sua geração eu convido você a orar comigo estarei fazendo uma oração nesse instante eu gostaria que você repetisse em voz alta audível para lançar no plano espiritual esta oração para atrair na palma das tuas mãos as bênçãos desse mês ore comigo em nome de Jesus pai em nome de Yeshua nós entramos agora na unção do Senhor para que esse mês a unção de rompimento venha sobre as nossas vidas declaramos Senhor que somos teus filhos declaramos e recebemos do Senhor um rompimento recebemos agora pai o avanço das tuas influências pai e paralisamos todas as influências de urano contra a nossa vida e pedimos Senhor que o Senhor venha nos selar para que nós possamos papai entrar nessa atmosfera segundo a tua santa palavra que possamos quebrar toda a conexão com o urano seja física seja ela de nossas almas de nossos relacionamentos de ministério de nossa cidade do nosso estado da nossa nação da nossa família da nossa vida Senhor eu te peço perdão por toda a ansiedade desse povo por essa pessoa pai por muitas vezes buscar somente revelações pai revelações que trouxe para ela somente conforto para o ego mas não trouxe para ela crescimento pai por ela buscar Senhor palavras que só confortava a alma por ela não ter Senhor declarado papai que é dependente por ela não ter Senhor se aliançado em descobrir Senhor os teus preceitos Senhor pai declaramos pai em teu nome papai a partir de agora a identidade Senhor alinhada para esta pessoa direto do teu trono nosso Deus Adonai Senhor pai querido Senhor Deus eterno Deus todo poderoso que o Senhor traga bênçãos papai que o Senhor traga papai sobre a vida desta pessoa um novo florescer perdoe essa pessoa pai por não ter conhecido a tua palavra a tua palavra verdadeira por ela ter contaminado as emoções dela pai nesse contaminar de emoções muitas vezes ela murmurou eu peço perdão por esta pessoa pai pois muitas vezes ela se tornou infrutífero porque ela não estava mergulhando no profético papai ela queria a ação imediata e ela não liberava papai perdão e nem se aprofundava em te adorar perdão por não confiar no Senhor papai perdão por ela não ter confessado os pecados diante da tua presença e é por isso que nós estamos orando pedindo perdão tanto pedirmos perdão por nossas vidas mas também por nossa geração perdão perdão Senhor pela falta de arrependimento perdão Senhor por falta de alinhamento com teus princípios perdão Senhor porque nós não temos entrado diante da tua presença com verdade perdão Senhor por muitas vezes nós temos nos posicionado de forma equivocada diante do Senhor perdão Senhor por não fazer de acordo com aquilo que o Senhor nos pediu e muitas vezes papai não semeamos aquilo que o Senhor pediu papai eu renuncio junto com esse povo papai renuncie agora querido todos os seus pecados confesse diante de Deus os seus pecados e peça perdão para Deus peça perdão pelos seus pecados pelos pecados da sua descendência dos seus antepassados Senhor todas as filosofias pensamentos de toda impregnação de corpo e alma das influências e atmosfera de urano pai nós lançamos para fora de todo orgulho de toda soberba de todas orações de festiçaria de posicionamento Senhor que vão contra a tua verdade papai querido por não confiar no Senhor papai por não confiar o Senhor traz suprimento e provisão na hora certa papai que os perdoe por não ter te buscado por não ter confiado na tua plenitude nos perdoe Senhor amém meu amado minha querida quando você renuncia aos seus pecados quando você renuncia aquilo que você agiu de forma até mesmo sem perceber sem ter conhecimento quando você desliga de todo trono de jano todo trono de urano você desliga dessas conexões malignas você atrai as bênçãos para a tua vida para que o seu mês seja fortífero para que o seu mês venha ser maravilhoso para que o seu ano seja de uma forma sobrenatural onde as bênçãos venham em todas as áreas da sua vida e não somente na sua vida por sua geração para sua descendência se tornar abençoada em todas as áreas amém queridos essa oração é muito importante em nome de Exua Ramachia eu levanto as minhas mãos e te abençoo nesse mês em nome de Exua Ramachia que a graça do Todo Poderoso venha sobre a tua história sejam todos abençoados em nome de Jesus se você ainda não deixou o seu like já deixe o seu like clicando em gostei e Deus te abençoe Shalom La Rima paz e prosperidade um mês abençoado e frutífero para a sua vida Shalom